E aí família, tudo verde com vocês? Gente, só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aí no futebol, mesmo, gente, com tudo que vem acontecendo com um problema que a gente não pode citar aqui. Eu peço que vocês baixem, é o primeiro link que está aqui na descrição, que vocês saberão tudo, tudo lá em primeira mão, tá bom? Então não deixem de baixar esse aplicativo e ver o que está acontecendo, não só aqui nos esportes do Brasil, mas no mundo, tá bom? O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, então é só baixar. Agora, gente, eu nem vou soltar a vinheta, eu vou falar direto aqui, até pro vídeo não ficar muito cansativo. Eu queria agradecer a vocês pelo feedback que vocês deram ontem do vídeo, tá? Que eu fiz aí dos meias, né, que já passaram pelo Palmeiras. Quero trazer mais esse tipo de conteúdo, então estou aceitando sugestões de vocês. Peço que você que está aqui no vídeo, por favor, deixe o like, que é muito importante. Abram o YouTube todo dia, venham aqui no canal e falam, será que a Cássia postou um vídeo, gente? Porque o YouTube está complicado pra entregar as notificações, tá bom? Deixe um comentário também, que é muito importante. Compartilhe, ative o sininho da notificação também, pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui no canal. Não esqueça, já marquem aí na geladeirinha de vocês, hoje, às 20 horas, tem live aqui no canal, tá, gente? O debate ao Vivered vai estar aqui. Então, por favor, eu conto com vocês. Já marquem aí, se o YouTube não notificar, vocês corram pra cá às 8 horas da noite, belezinha? E eu recebi muitos comentários também do pessoal me perguntando, Cássia, como que eu faço pra ajudar o canal? Gente, nós temos o Seja Membro, tem o Seja Membro de R$4,99. Se você acha e você pode, e você acha que a gente merece pra criar mais conteúdos, ajude, Seja Membro aqui do canal, além de tudo, vocês terão algumas vantagens também. Cliquem aqui no Seja Membro, que tem um vídeo explicando, tem tudo certinho. E também tem os produtinhos aqui do canal, tá, gente? Pra vocês que querem adquirir, tem o tiozão palestino do churrasco, a almofadinha, tem o kit com a toalhinha, a caneca, a camisinha de cerveja, gente, tem muita coisa. Então, eu peço aí e conto com a colaboração de vocês. Beleza, gente? Muito obrigada. Até pela força que vocês estão dando aqui pro canal, isso é muito importante. Bom, gente, eu quero trazer três assuntos aqui pro canal hoje, tá? São duas informações e uma opinião. Eu queria começar falando, pra não sei se todo mundo sabe, todo mundo viu, mas, gente, hoje, a partir das 4 horas da tarde, o canal Sport TV vai estar passando aí um reprise, né, do jogo compacto da final da Copa do Brasil do Palmeiras de 2015. Até por conta de tudo que tá acontecendo, o Sport TV vai passar alguns jogos históricos. Então, vai começar hoje, a partir das 4 da tarde, você que tá aí em casa de boa, vai poder estar assistindo. Estou passando essa informação porque muita gente não teve acesso. Eu, inclusive, acabei de ter acesso agora e eu resolvi trazer pra vocês. Belezinha? Gente, a segunda informação que eu queria trazer aqui pra vocês, até o assunto principal aqui do canal, é como vai ficar os campeonatos. O Paulistão ainda não tem nada certo, mas nós já temos algumas sugestões aqui sobre o Campeonato Brasileiro, gente, o que vai acontecer com o Campeonato Brasileiro, porque nós não sabemos o tempo, né, que vai ficar parado agora por tudo que tá acontecendo. Então, a gente não sabe se vai ficar um mês, dois meses, a gente não sabe. O que nós sabemos agora, de começo, é que tem algumas ideias na mesa aí, estão discutindo, acredito que vai ter mais reuniões essa semana, semana que vem. Eu vou sempre atualizando vocês. Então, por isso que eu pedi pra vocês ativarem o sininho da notificação, que assim que eu souber de água, eu já corro aqui e gravo pra vocês. Gente, desde a semana passada, o PVC que acabou colocando no blog dele, tá? Desde a semana passada, algumas hipóteses foram colocadas aos clubes, em conversas com a cúpula da CBF. Uma delas, gente, é voltar com os torneios interrompidos, que no caso seria a Copa do Brasil, o Paulista, e só depois pode não haver datas para fazer turnos e retornos com pontos corridos. Ele está citando aqui o Campeonato Brasileiro, tá? Antes, gente, que vocês... Eu sou uma das pessoas que mais gosto, né, de torneios mata-matas, mas tem um problema aí. Antes da gente comemorar, vale a próxima reflexão, né? O dinheiro também vai diminuir. Por quê? Porque são menos jogos, né? Eu fico meio que em cima do muro também sobre esse assunto, porque eu sou amante do Campeonato Mata-Mata, mas eu acho que o brasileiro, por ser um campeonato longo, acaba favorecendo realmente aquele time que tem um elenco melhor, então eu apoio isso, talvez não fosse para mudar para o mata-mata. Mas, gente, por tudo que está acontecendo, se isso tiver que acontecer esse ano, a gente vai entender, né? É por um bem maior. Então, a gente nem sabe quando isso vai voltar, mas isso daí é uma das hipóteses. Uma outra hipótese também, gente, seria finalizar o Campeonato Paulista como se esse ano não tivesse acontecido e voltar normal com Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Paulista aí. Aqui o problema é o que eu acabei de citar, não sabemos as datas ainda. E também, gente, tem o último aqui, que foram colocadas três pautas na mesa, que seria começar em setembro, né? Aí faria, tipo, 2020 e 2021. Igualaria a Europa, né? Que eu já trouxe também esse assunto para o canal. E chutar os estaduais para que sejam espalhados ali pelo ano inteiro. Então, essa também seria uma opção. Eu quero saber de você o que você faria se você tivesse o poder de decidir. Você colocaria o Campeonato Brasileiro esse ano no mata-mata? Vocês mudariam o Campeonato Brasileiro começando em setembro, fazendo igual lá na Europa? O que vocês fariam? Vocês cancelariam o Campeonato Paulista e continuariam apenas com as outras competições se tivesse como a gente voltar logo também. Porque a gente não sabe se vai ficar um mês, dois, três parados, né, gente? Infelizmente, é algo que não tem como a gente prever. Então, deixe o comentário de vocês sobre isso. Achei um assunto legal para a gente trazer aqui para o canal. Tá? E a gente também pode debater isso hoje lá no debate ao Viverde. Então, não percam às oito da noite. E o último assunto que eu queria trazer aqui para vocês, gente, é algo que está ficando um pouquinho polêmico já nas redes sociais. Os jogadores estão achando que é férias? Eu vou trazer a minha opinião aqui, tá? Estou muito satisfeita que isso tenha paralisado, que tenham paralisado as competições. Até porque, gente, jogadores também têm família, né? E eles viajam muito por conta de jogos. Imagina se o cara vai contaminado, chega, passa para a família deles. Então, isso não é legal. O que muita gente está preocupada é com o preparo físico deles. Será que eles vão desleixar? Será que eles vão continuar fazendo em casa? Até porque eu acredito que eles tenham condições. Não, acredito não. Eles têm condições de ter um personal, né? Até para eles não pararem com as atividades. Eu até vi o Luan correndo numa quadra aí e tal. A preocupação maior da torcida é que, depois da parada da Copa América, muitos jogadores voltaram acima do peso, não se prepararam para isso. Então, esse é um dos pontos aqui que a torcida está preocupada. E até porque eu vi muita gente reclamando sobre o que o Felipe Melo e o Marcos Rocha estavam na praia. Porque no final de semana eles tiveram folga, né? Então, eles foram antes disso tudo, né? Do bafafá. Antes de sair a decisão que ia parar, eles foram para a praia. Alguns dizem que é uma praia privada, que eles estavam em isolamento e tudo mais. Eu não sei. Eu até fiz uma crítica a isso lá no Twitter. Quem me acompanha deve ter visto. O que eu acho é que eles não podem pensar que isso daqui é férias, tá bom? Tudo bem que eles estavam de folga, foram... que eles estão em isolamento. Mas nós temos que se conscientizar, gente, até por conta de viagens, né? De sair. É ficar dentro de casa. É o que tem para fazer, é ficar dentro de casa. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso também. Se vocês estão preocupados, eles não podem deixar de fazer um preparo físico. Até porque o corpo, gente, é um instrumento de trabalho deles, né? Se eles não se prepararem, com certeza, a hora que eles voltarem, vai ser tudo muito mais difícil. Se já estava uma draga, a gente já estava cornetando antes dos jogos pararem, né? Fica esse medo aí depois. Mas que todo mundo se cuide, né? Que eles coloquem a mão na consciência, que eles fiquem dentro de casa, com a família. Assim, não só eles, como nós também, gente. O brasileiro tem essa mania de achar que é férias, né? Então, gente, vamos se conscientizar para o negócio não ficar pior, para os jogos voltarem logo. Porque se essa pandemia se alastra, gente, vai ser muito mais difícil combater depois. Então, vamos fazer nossa parte agora para isso acabar, né? E a gente poder voltar com todas as atividades normais. Até você aí, eu quero que você se consentize para você que for comprar algo no mercado, num barzinho, numa padaria, numa farmácia. Vai naquela, gente, que está bem do ladinho da sua casa. Daquele comerciante que precisa do seu apoio, que vai sofrer muito com essa paralisação, gente. muito. Quem tem o seu comércio vai sofrer. Quem tem empresas grandes, né? Tipo McDonald's, Burger King, empresas grandes, gente, não vão se afetar tanto. Mas as microempresas, micros, mas as microempresas, é isso daí, né? Vai sofrer bastante. Então, vamos se conscientizar nessa parte também. Bom, eu vou finalizando por aqui. de noite, às 20 horas, tem um debate bem legal e tem novidades. Então, quero vocês lá, porque vai ter uma novidade bem bacana e vocês vão curtir. Então, já ativem o sininho aí para vocês não me esquecerem, tá bom? E venham aqui para o canal às 8 da noite. Vamos tentar não atrasar dessa vez, tá bom? Então, peço a paciência de vocês, a compreensão que vocês estejam junto com a gente nesse projeto. Obrigada por mais um vídeo, por ter ficado comigo até o final. Um beijo no coração de vocês. a gente se vê aí à noite. Até o próximo vídeo, gente. E avante, falei.